Advogado Fiel Boa noite, povo de Deus Aleluia Estamos firmes em Ti, Senhor Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra quê? Pra falar a tira e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo De Tua testa Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Então declare Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo pra sempre Fiel Quantos confiam no Seu advogado fiel? Ele está no controle da Tua vida Querido Pra falar a tira e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo De Tua testa Diga Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Por quê? Solta a Sua voz e declare Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo pra sempre Justo pra sempre Fiel Ergo as Suas mãos aos céus E declare Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Pra estremecer o inferno Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo Cante Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Descansa, descansa Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo Pra sempre Fiel Ele é 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 fiel, Ele é fiel Ele é fiel, Ele é fiel Ele é fiel, meu Jesus é O meu Jesus Quem eu amo, quem eu sirvo O Rei dos Reis Nome sobre todo nome Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que sou Jesus, que sou Jesus É o caminho, sou Jesus Não há outro, não Ele é fiel Aleluia Aleluia Boa noite povo de Deus Quem tá feliz levanta assim as suas mãos Que dia maravilhoso na presença de Deus Como é bom e maravilhoso a igreja estar junto A igreja está unida adorando aquele que vive e reina para todos sempre E esse amor que sentimos um pelo outro Que transborda Que a gente sente a dor do próximo Esse amor ele vem de Deus É esse amor que nos sustenta Que nos mantém de pé Este é o tempo que a igreja Se coloca de pé Este é o tempo Levanta as suas mãos aos céus Este é o tempo que a igreja não depende Do que estão falando aí fora A igreja não depende Do que estão dizendo A igreja depende do Deus vivo Ei Nós somos a noiva do Senhor Não abra mão de viver o Evangelho Não abra mão de ser quem o Senhor chamou você pra ser Não abra mão do teu chamado E creia que o Senhor Jesus estará contigo Vamos louvar ao Senhor Nós somos totalmente teus, Senhor Eu quero convidar nesse momento A minha querida amiga pra louvar ao Senhor comigo Júlia Vitória Essa geração que se levanta Cheia da autoridade de Deus Te adoramos, Pai Deus, mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nesta hora Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Respeito, Deus E me leva além Quantos vão além com o Senhor? Aga suas mãos aos céus, querido Deus, mais uma vez segura em minha mão Minha alma aflita, pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que sou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nesta hora Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem E me leva além Vem, Senhor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno, eu não sei ficar de pé Me dá Tua mão Me tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nesta hora Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem, Senhor E me leva além E me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Sua presença Sua presença me renova nesta hora Vem, Senhor Vem, vem, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem, Senhor E me leva além Me leva além Me leva além Eu não sei como está o teu coração nesta noite Hoje o Senhor te conhece Diga a Ele Vem, Senhor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nesta hora Vem, Senhor E me leva além O meu sonho O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser perfeito Vem, Senhor Vem e me leva além Júlia Vitória Quantos tem cicatrizes aqui? Deixa eu ver Lutas que você passou Lágrimas que você chorou Mas você está de pé O inimigo tentou contra você, mas não conseguiu E deixa eu te dar uma notícia, ele não vai conseguir Porque o Senhor, teu Deus, é contigo Aleluia É noite de cura neste lugar Você está saindo daqui hoje com um milagre Milagre pra tua casa, pra tua família Oh Jesus, cura pra tua alma, pro teu coração Cante ao Senhor Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em mim E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói mais Declare querido Uma nova história começou em mim Daquela dor só me gastou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Foi Ele quem me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra quem tem motivos pra adorar a esse Deus Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse sim Mas, mas olha o que Ele fez comigo Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida O que doía tanto, agora não dói Não dói mais, não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me gastou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra quem é igreja Então eu gasto as mãos aos céus Abra a sua boca e diga Eu te amo Eu te amo Eu te amo, Deus Eu te amo, Deus Uma nova história começou em mim Uma nova história começou em mim Naquela dor só me gastou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Ele me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer E hoje eu tenho mais de mil motivos Pega as duas mãos aos céus assim Uma nova história começou Daquela dor só me gastou É Ele quem me fez viver É Ele quem me faz viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra não chorar Pra crer Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Aqui Tu amor Tu amor me sustentou Dica a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Te adoramos, Senhor Que o amor Um dia É ele quem foi Irorei E ele quem foi Eu vou me lembrar Ele quem foi Ele quem foi Que eu lembra Eu a minha alma